Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo nesta noite. O motivo de eu estar hoje aqui nesta tribuna é durante a campanha que a gente vai fazer nas ruas, a gente vai recebendo alguns pedidos dos munícipes. E o mais pedido que a gente tem é sobre velocidade, as pessoas estão correndo muito na avenida, não tem redutor de velocidade e qualquer hora vai acontecer um acidente grave. Vou citar algumas ruas aqui, por quais os munícipes sempre estão cobrando, Rua Piracicaba, qualquer hora vai acontecer um acidente ali. Avenida Vereador Alcides, bairro Jardim Branil, que liga o pinhalzinho lá, a ponte lá. Ficou uma avenida muito movimentada, o qual já fiz requerimento e até hoje nada de redutor de velocidade. Avenida também que liga a ponte do Castelane, as pessoas estão andando em alta velocidade ali, qualquer hora vai acontecer um acidente também. Avenida Josefine, ontem eu presenciei quase um acidente lá, eu mesmo, no caso, estava conversando com munícipes na calçada, a negada passa podando ali, mas moeno, não tem redutor de velocidade. Também. Avenida Entalha também, hoje eu estava lá perto do Mercado Gozo, o cara passando moeno. Vou pedir para a Laysa, fazendo um favor, fazer para mim um requerimento, Laysa, cobrando novamente, o qual já fiz, diversos requerimentos, cobrando a Secretaria de Trânsito sobre essas avenidas. E até agora nada. É melhor fazer agora, antes de que alguém paga com a vida nesse local. Tá bom? Uma boa noite a todos.